Que tal apreciar a espetacular vista de Ilha Bela num local exclusivo, mil metros acima do mar? Olá, eu sou o André Cosa e esse é o Latitude Trip, seu canal de viagens e trilhas. Vem comigo que eu vou te mostrar a trilha do Pico do Baipi, a grande montanha que é visível de vários pontos de São Sebastião. Desde já eu agradeço a sua audiência e para não esquecer já desce aí e dá um like. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho para não perder nenhuma novidade. Ilha Bela é uma das principais cidades do litoral norte de São Paulo. A estância de verão tem atrações variadas para quem gosta de litoral e montanha. São visitas a praias espetaculares, cachoeiras, pontos de mergulho, esportes a velas e trilhas fantásticas. Veja no fim desse vídeo ou na descrição um filme bacana sobre a capital nacional da vela. Não deixe de conferir também um filme sobre a trilha da Praia do Bonente. A trilha do Pico do Baipi é para ser feita a pé, estilo hiking. Apesar de ser uma região quente e úmida, faça trilha de calça e blusa comprida. Use peças de roupa com tecidos sintéticos especiais. Leve repelente de mosquitos e borrachudos, que são muito frequentes em alguns horários. Não deixe de usar bastante protetor solar também. Até a parte alta da montanha, o percurso é sempre inclinado, com algumas passagens bem íngremes. O caminho é um single track o tempo todo, com alguma dificuldade técnica, principalmente perto do cume. A trilha é indicada para pessoas que têm um bom preparo físico e estão acostumadas a caminhar por horas em montanhas. A caminhada tem 8,6 quilômetros no total, e de volta são pelo mesmo caminho. Ao todo, temos 830 metros de subidas acumuladas. O trajeto é bem sinalizado com placas, informações sobre a altitude e a distância que falta. Não há necessidades de guias ou equipamentos especiais para chegar no alto da montanha. No início da trilha, existe um mirante que já nos dá uma vista muito bonita de Ilha Bela e boa parte de sua costa oeste. Quem não está acostumado a fazer trilhas muito difíceis, pode ir até esse ponto só para curtir a paisagem. É muito bacana. Ir de volta até aqui tem apenas 1 quilômetro de distância. Logo em frente, podemos contemplar boa parte da região montanhosa da Serra do Mar. O terreno é formado por terra batida, barro compactado e padrinhas soltas. Temos muitas passagens por raízes de todos os tamanhos e galhos de árvores. Use sempre botas ou tênis especiais para trilhas com travas apropriadas. A vegetação do local é formada por árvores de médio e grande porte da Mata Atlântica. Durante todo o percurso, você fica dentro de um túnel verde de floresta, bem fechado. Façam algumas paradas pontuais e escutem os sons que vêm da mata. É uma experiência única. Quando você estiver perto do topo, a trilha tem uma dificuldade extra para vencer. São escadas de metal firmemente escoradas. Em outros pontos, temos degraus e corrimãos de madeira para auxiliar na forte subida. Esse trecho é para ser feito com muita calma e atenção. A chegada no topo da trilha do Baipi é encantadora. Depois de uma caminhada bem puxada, a vista dessa paisagem vale todas as gotas de suor que você deixou pelo caminho. Olhando para baixo, nossa vista é atraída para o canal de São Sebastião. Em dia de sol, a cor do mar é surreal. Se você olhar na direção norte e noroeste, é possível ver as praias de Caraguatatuba. Do cume, também temos uma vista para a parte interna da ilha. Toda essa área verde é de preservação ambiental, com mata praticamente intocada. No ápice da montanha, a altitude é de 1.048 metros. Fiquem em alerta quando caminharem nessas partes do topo, pois vocês estarão próximos de precipícios muito altos. Desçam devagar para evitar tropeços e lesões e levem seus kits médicos para limpeza de cortes e ralados. A atração está situada a 4,5 quilômetros da balsa e você pode deixar o carro no fim do Morro da Cruz. Os carros baixos também chegam no local. Como observações finais, eu digo o seguinte. Tragam comidas leves de trilho e água, saiam pela manhã cedo, caprichem na captura de imagens e aproveitem o passeio. Acompanhe a Latitude Trip nos outros canais. Os links estão aqui embaixo. Não deixe de ver nosso blog também, com matérias especiais. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. As curtidas são muito importantes para os criadores de conteúdo. Isso ajuda bastante o canal a crescer e o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. Não deixe de se inscrever no canal também, para não perder nenhuma novidade. Até as próximas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho